Casal Cosme e Kira passeando na praia Só pra variar encontro um amigo Uma amiga? Ah! Tá explicado então Tchau, bom dia Dando bonitinhos Me arrastando quase Afinal tem que olhar tudo quanto é amigo que aparece Junto Kira Kira Agora o Cosme e a Kira vão fazer um pouquinho de Obediante Kira Bifinho mágico Kira Aqui, não Aqui Senta Deita 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 Não Deita Cosme, deita Fica Muito bem Fica Fica Muito bem Muito bem Vamos meninos Vamos passear mais um pouco agora Vamos passear Vamos passear Devagar Devagar Não Aí não Cosme Olha os amigos ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá